Olá, meu nome é Saulo Pena Neto, CEO da Auster Tecnologia, empresa que você irá conhecer no vídeo de hoje. A Auster Tecnologia surgiu em 2015, quando estudantes de engenharia da UFSM decidiram investir no sonho de viver produzindo aeronaves. Um ano depois, a empresa foi formalizada e incubada pela Agitec. A nossa empresa desenvolve tecnologias de gestão do nitrogênio na agricultura a partir da combinação do censuramento remoto da vegetação com as informações disponíveis da lavoura. Com isso, nós conseguimos gerar prescrições de fertilizantes em taxa variável que são realmente inteligentes. Fornecemos soluções que se integram facilmente à rotina da fazenda, aumentam a produtividade e reduzem o desperdício dos insumos nitrogenados, aumentando a eficiência e sustentabilidade do cultivo dos nossos clientes. Atualmente, nosso serviço está disponível para milho, trigo, feijão e algodão. O nitrogênio é o nutriente mais demandado e que mais influencia a produtividade da lavoura. E os métodos tradicionais de manejo desperdiçam em média 50% do insumo aplicado, gerando grande impacto ambiental e financeiro. Pensando nisso, desenvolvemos o Smartiene, a única recomendação de nitrogênio em taxa variável do mercado que realmente entende as necessidades da lavoura. Usamos imagens aéreas multispectrais que, integradas aos dados da lavoura, entregam o insumo certo, no lugar certo, no momento certo e principalmente na quantidade certa, reconhecendo assim as necessidades nutricionais e o potencial das plantas para atingir a máxima produtividade. As lavouras manejadas com o Smartiene produzem, em média, de 4% a 12% a mais se compararmos com os manejos tradicionais, representando um aumento de lucro que facilmente ultrapassa os R$ 1.000 por hectare. A Auster é guiada pelo conceito do impacto triplo, social, ambiental e econômico. Buscamos promover mundialmente o uso mais eficiente dos meios produtivos hoje para garantir um planeta sustentável e habitável nos próximos anos. Nossa solução ajuda a minimizar o impacto ambiental, otimizando o uso de insumos e reduzindo a emissão de poluentes na atmosfera. Durante nossa trajetória, já conquistamos prêmios como a startup mais inovadora da região central do estado pelo mapeamento Casos de Sucesso de Inovação RS 2020. Também fomos o Destaque Prêmio como o melhor startup do agronegócio no primeiro ciclo do Programa Inovativa Brasil em 2021, o maior programa de acelerações de startup da América Latina, que contou com mais de mil empresas participantes. Nossa empresa está na fase de tração. Estamos presentes em cinco estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Bahia. Já são mais de 60 clientes que estão juntos conosco na missão de impulsionar a agricultura sustentável do futuro. Obrigado.